Olá, artistas lindos! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Samy e hoje eu vou estar fazendo com vocês esse lettering bem legal com um pouco de aquarela. Eu deixei o rascunho, né, o meu esboço ali na descrição para quem quiser fazer em casa, né, para treinar também. E vou estar fazendo aqui com vocês o processo. Esse lettering, né, com aquarela, ele é bem especial porque é a minha primeira encomenda de 2023. Então, na verdade, é a primeira encomenda que eu tenho depois que eu voltei a desenhar de lettering, né, e aquarela. Essa união dos dois, então, é a primeira. Eu fiz os raminhos ali em cima com aquarela, então eu só fui deitando o pincel e puxando na cor marronzinho, né, porque esse lettering com aquarela é para colocar num cantinho do café. Então, minha amiga escolheu uma frase, né, relacionada a café e tal, né, para colocar lá para poder estar enfeitando o cantinho de café dela. E é uma frase bem legal, é, amo pessoas que me fazem rir, que me fazem pensar e me fazem café. É uma frase bem fofa. Daí, aqui, essa parte das letras, eu fui simplesmente preenchendo, eu deixei o esboço ali para vocês. Eu tenho assistência nesse gabarito que ajuda bastante, faz com que a letra fique bem perfeitinha, mas se vocês fizerem com bastante paciência ali preenchendo, vai ser bem tranquilo, tá? Eu gosto de fazer assim porque, como é encomenda, eu não gosto de errar nada, eu gosto que seja perfeito, né, entregar um trabalho maravilhoso. Então, eu vou cuidando também para não borrar, eu tô colocando aqui esse marca páginas, que eu até postei no shorts quando eu fiz ele, para ir tampando ali e não borrar, porque eu não quero que aconteça nenhuma tragédia. Daí, eu vou usar a caneta posca para estar fazendo assim os brilhinhos na letra, porque eu acho que fica bem fofinho, fica bem charmosinho e dá um efeito diferente, né? Ó como vai ficando. Eu gosto bastante, e a minha posca, na verdade, ela já tá acabando a tinta, mas dá para usar ela ainda uma última vez. Aqui a palavra amo, eu só vou contornar mesmo. Como eu disse, pessoal, esse lettering tem um esboço ali na descrição, ele é um nível mais intermediário, não é um lettering mais simples, né, mais fácil, ele tem muitos elementos, a frase é bem grande, mas com o esboço vocês conseguem fazer, e cada um faz do jeitinho que quiser, né, se vocês foram fazendo, precisam fazer exatamente como eu tô fazendo aqui, eu quis fazer nas cores marrom e preto, porque realmente para combinar com o cantinho de café da minha amiga, e é isso, ó, eu continuo aqui contornando com o stencil, sem segredo. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você tá vendo, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, esse canal é novo, eu criei ele, tem dois meses e pouquinho, e eu tô trazendo bastante vídeos legais aqui, tem bastante conteúdo já, para quem gosta de lettering, de aquarela, e a sua inscrição, a sua curtida, o seu comentário, ajuda muito esse vídeo chegar a mais pessoas, né, fazer esse canal crescer, porque esse canal é o meu xodózinho. Ai, gente, tô mostrando minhas unhas, eu tenho que fazer manutenção, eu uso postiça realista, eu sei que o assunto não tem nada a ver, né, mas eu tô mostrando ali, eu tô narrando o vídeo agora e vou falar. Elas estão tudo cheias de tinta meio amarelada, mas eu vou fazer manutenção terça-feira e vão ficar lindas, tá? Voltando aqui, eu vou continuar o processo, né, contornando. Agora, como é uma letra mais delicadinha, eu usei a minha caneta Nankin, né, que é menorzinha, só que esse gabarito, ele não tem os buraquinhos da letra A, da letra Q, da letra E, aí eu tenho que fazer. Aí acabou que não ficou tão grande, daí eu peguei a posca e pintei ali para ficar mais branquinho, mas depois eu vou arrumar isso também com a tinta guache, vai ficar bem legal, não vai dar problema nenhum. Então, como é mais esse processo mais repetitivo, eu vou deixar aqui o vídeo rolando, né, e depois eu volto para ir conversando com vocês conforme for mudando as etapas do lettering. Mas, basicamente, é ir contornando aqui com o extenso. Se vocês quiserem comprar esses extenso, esses gabaritos, tem vários na Shopee, tem na Amazon, e é bem baratinho, tá, gente? Não é caro. Então, um kitzinho que vem de três tamanhos diferentes custa menos de vinte reais e deixa com um detalhe muito bonito no lettering e facilita também um pouco, né? E que, assim, eu gosto que fique perfeito e o gabarito, ele auxilia, né, para que a letra fique bem certinha, bem bonitinha. É isso, daqui a pouco eu volto para falar com vocês de novo. Aí, pessoal, no Rascunho, vocês vão perceber que ficou um espaço meio vazio ali embaixo da palavra café. Então, eu aproveitei e desenhei uns grãozinhos de café para dar um charme também, mas vocês não precisam fazer isso na obrigatória. Se quiserem fazer, vai estar aqui o processo no vídeo, né? Um pouco acelerado, mas não tem segredo, eu desenhei os grãozinhos ali, foi passando os tons de marronzinho, né, criando uma profundidade. Sem segredo também, bem tranquilo. Uma aquarela bem delicadinha para preencher aquele espaço ali embaixo. E aí 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 Aí agora chegou na parte da xícara. Eu peguei um pouco de aquarela marrom também e fui sombreando com um pouquinho de preto pra gente fazer o café. Contornei a xícara também e fui fazendo aqui os detalhezinhos, né, da xícara. Peguei também um pouquinho de aquarela pra fazer uma sombra aqui embaixo, né. O banner ali também dei uns detalhezinhos, pintei aqui esse brilhinho na palavra fazem, contornei com uma caneta brush marronzinha as palavras café e rir, porque eu achei que ficou bem legal, ó. Ficou bem fofinho e daí dá uma diferença, né, dá um charme. E fui decorando, né, enfeitando, porque eu acho que lettering você tem que ter criatividade, soltando a mente. Quanto mais coisinhas você for colocando, né, nada exagerado também, muita informação, mas quanto mais você for colocando detalhezinhos, o seu lettering vai ficando mais com a sua cara, mais com a sua identidade, né. Nos meus letterings sempre tem esses brilhinhos, eu gosto de colocar pozinho de lápis de cor e soltando a mente, preenchendo, sabe. Cuidando só pra não exagerar. E ficou assim o lettering, né, a minha amiga gostou bastante. E eu também fiquei bem feliz de fazer esse lettering pra ela, ela é muito importante pra mim, muito especial pra mim, ela sabe disso. O vídeo já tá chegando no final e eu só quero agradecer por ter você aqui novamente. E é isso, beijinho, gratidão, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau.